Olá, boa tarde. O boletim da TV Câmara está no ar. O estado de São Paulo registrou recorde de novos casos confirmados do novo coronavírus em 24 horas. Foram 16.777 confirmações anunciadas nesta quarta-feira. O total de casos confirmados no estado chegou a 439.446. O número de óbitos em decorrência da Covid-19 subiu para 20.532 no estado. Os dados foram atualizados hoje durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Apesar do recorde, o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 disse que não há com o que se alarmar. O número de casos notificados foi maior do que o que é esperado. Foram 16.777 casos confirmados nas últimas 24 horas. Mas, se nós analisarmos esta semana, de domingo até quarta-feira, considerando os dados desta semana epidemiológica, número 30, domingo, segunda, terça, e os dados de ontem, quarta-feira, nós vamos chegar num número de casos confirmados de 27 mil. Nos mesmos quatro dias, na semana anterior, na semana 29, nós tivemos 35 mil casos confirmados. Então, nesta semana, comparando com a semana 29, nos quatro primeiros dias, nós temos um decréscimo no estado de 22% de casos confirmados. Então, não nos preocupa esse número de ontem. Provavelmente, ontem tenha saído um quantitativo de resultados dos laboratórios de dias que estavam com demanda reprimida e ontem saíram os resultados. E com relação a esses dados, o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, afirmou hoje que o interior do estado agora tem mais casos que a capital. O interior de São Paulo passa a capital agora no número de casos acumulados até agora na pandemia. Nós temos 170 mil 515 casos no interior do estado, 40,35%, e 167 mil 801 na capital, 39,71%. A gente vê essa evolução dada no número de casos e também no número de óbitos. Na semana 20, o interior representava 14,07% dos óbitos aqui do estado de São Paulo que ocorreram naquela semana. Semana 25, esse número foi para 33,87%, e agora na semana 29, 45,91%, comprovando a interiorização da pandemia que se dá nesse momento que nós passamos. O governador João Doria aproveitou a coletiva para passar uma mensagem de esperança à população. Mas depois de quatro meses, se eu puder escolher três palavras para o momento atual, eu indicaria solidariedade, coragem e esperança. Solidariedade aos familiares de 81 mil brasileiros que perderam suas vidas. Coragem a todos aqueles que estão internados em hospitais públicos ou privados ou estão em tratamento em suas casas. E esperança, a esperança com a vacina, a solução definitiva contra o coronavírus. E ontem, nós demos um passo para a esperança, com o início dos testes em 9 mil voluntários em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Brasília, a terceira e última fase da vacina Coronavac. Agora, outros dois informes relacionados à tecnologia que foram divulgados hoje. O governo estadual vai possibilitar, a partir deste fim de semana, que familiares de detentos no sistema prisional de São Paulo possam fazer visitas virtuais a eles durante a pandemia por meio de um sistema remoto já instalado nas unidades. Os equipamentos também poderão ser utilizados para audiências judiciais. Além disso, o governador João Doria também anunciou que vai comprar 2.500 câmeras corporais portáteis para a Polícia Militar. Outras 500 câmeras foram doadas e já serão instaladas nos uniformes dos policiais para utilização a partir de agosto. É isso, esse boletim fica por aqui, mas a gente volta a qualquer momento com novas informações. Envie a sua mensagem para a gente. Nosso WhatsApp é o 97829-3776. Eu estou em casa, se puder, fique você também na sua. Rubens Morelli para o Boletim da TV Câmara.